Então, andando por Porto Alegre, agora com o Gegê Giovanni, Gegê tão lindo, né, gente? Prazer, gente. Gegê é o presidente da UJF, da JS. Pra alguns, UJs. Essa é a Fave! Uma salva de balas pra Fave! Uhul! A Fave! Gegê, vamos aposentar a Fave. A Fave é motorista de aplicativo, colaboradora do Instituto de Você, nascida em 8 de março. Da União Brasileira de Mulheres. Fave, a primeira feminista que todos conhecemos. Fave, sabe o que me converteu? Aê! Um investimento que vale por mil milhões. Ao feminismo. Ao feminismo. Mas, então, eu queria que tu falasse, Gegê, a gente tá te buscando na casa da tua família. Então, falasse um pouco aqui da região da Ponta Grossa, né? A região que tu cresceu. Aham, mandei para a lista. Ó, amor. Isso é a prova que os aplicativos erram. Eu sempre me irrito com isso também, com esses caminhos. GPS. GPS não é o nosso melhor amigo. Falasse um pouquinho sobre essa região, sobre o lugar que tu cresceu, sobre como era. Tu sempre morou aqui? Na verdade, eu nasci ali na Vila Funil, na Camacuã. E eu vim para cá no início dos anos 2000. Ai, você é jovem, gente. No início dos anos 2000, para mim foi ontem, tá? Não, mas quando eu vejo que tem gente que já nasceu nos anos 2000. E tá na faculdade! E tá na faculdade, daí eu entro em crise, mano. Eu também, eu tava na UPF esses dias. Eu deixo de achar que eu sou jovem. É, não, a gente ainda fez isso na UPF. Falei, galera, quem é aqui em 98? Quem é que nasceu em 98? A galera tava se formando. Falei, como assim, gente? Em 98 eu me filei. Fábio, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ok, acertou. É que é o caminho do shopping total, tá dando a faculdade. É que nós vamos por aqui, que daí aqui é o trajeto que, inclusive, eu pegava o ônibus nessa parada, todo dia, para ir para a escola. E onde tu estudava? Então, tu veio pra cá no início dos anos 2000. Pra cá no início dos anos 2000. E é claro que, talvez essa seja... Sua família sempre morou na Zona Sul? Sempre. Na verdade, a minha família é de origem do interior, né? De que cidade eles vieram? Minha mãe é de São Valentim, perto de Erechim, na região norte do estado. E meu pai lá, das Missões, na região de Santa Rosa, né? Então, se conheceram aqui em Porto Alegre e moravam na Zona Sul. Que era uma região muito menos habitada do que é hoje, né? A especulação imobiliária fez com que a região crescesse muito. Então... Mas o que eu tava também dizendo, né, Manu? A gente tava falando de não ser assim, aí eles vieram direto para a Zona Sul. E daí, mas em especial aqui na Ponta Grossa, né? Que é quando eu vim pra cá no início dos anos 2000. Tinha uns seis anos de idade. Aqui é uma região da cidade que se transformou muito, né? Quando eu vim morar pra cá, da onde tu me pegou até a parada. Onde a gente acabou de passar, que eu pegava o ônibus. Praticamente não tinha nenhuma casa. Entre a minha casa e a parada. Então, lá de casa a gente conseguia ver os ônibus passando, né? Também não tinha asfalto na rua. Então, pra sair de manhã, a gente precisava colocar sacola... Sacola em plástico nas pedras. Sacola nos pés pra conseguir chegar na parada, né? E é isso, né? Ampliou muito a população da região. Mas a gente vê também as transformações que o Brasil viveu. A partir do bairro, né? Então, tipo, a geração de emprego que a gente viveu durante um período. A valorização do salário mínimo. Então, todos esses comércios aqui... Isso. Eles são de um momento específico da nossa... Isso. Isso eu já vivi na política. Porque eu já tinha mandato desde 2004. Agora mesmo eu fui pra Restinga. E a escola que a Camille dá aula, que a gente visitou, era uma escola que eu visitei como centro de madeira, como membro da Comissão de Educação da Câmara. Então, já teve uma mudança. Então, toda essa expansão do comércio, pequeno comércio, tem a ver com o Bolsa Família, com as políticas de centralização de renda, salário mínimo. Exato. Então, esse processo de crescimento na região, e que também, tu falou que tava na Restinga, né? Instituto Federal, o próprio hospital da Restinga, em algum momento, e são todos símbolos, assim, de um momento de otimismo. Que vivia no Brasil, que vivia em Porto Alegre também, e aqui no bairro se tinha, né? E aí, que escola que tu estudava que tu pegava o ônibus? Que eu fiquei imaginando o GG criança. Tem dois momentos, né? Que idade tu tinha nessa idade que tu ia pegar o ônibus ali? Primeiro, pra vir pertinho, né? Aqui na Ponta Grossa, que é onde eu estudei meu ensino fundamental, que é na Doutor José Loureiro da Silva. Tu ia com a tua mãe? Aqui, primeiro ia com a minha mãe, mas depois pegava o ônibus daqui até ali. Que é um trajeto curtinho. E aí, depois, a gente, pra quem se criou aqui, a cidade era um mundo... Muito separado. Então, existia a Ponta Grossa. Então, por exemplo, pra ir pro centro, tu precisa te programar pra ir pro centro. Não é assim, eu vou no centro. É, tem muita gente que vive no extremo sul, ou na zona norte, que não frequenta a região central da cidade. A pessoa fala, vou pra Porto Alegre. É. Exato, exato. Então, e daí depois eu saí daqui pra ir pro Padre Rels, quando eu faço meus 15 anos. Ah, que a escola adora o Padre Rels. Que é o quê? A escola de referência pra toda essa região da cidade, né? Mas a primeira vez que eu saí sozinho daqui, pra ir pro centro da cidade, de ônibus, e daí dá aquele frio na barriga, foi pra fazer um curso de inglês. A minha mãe e meu pai, eles não completaram nenhum ensino fundamental, né? Mas desde o início, a minha mãe sempre muito dedicada em me permitir ter as oportunidades que ela não teve. Então, toda uma dedicação, e uma das coisas, assim, que pra mim, foi um mundo novo, foi ela dizer, eu vou te matricular num curso de inglês. E daí ela me matriculou num curso de inglês no centro, e foi as primeiras vezes que eu fui sozinho, aqui da zona rural urbana da cidade. Isso que eu ia dizer, aqui é uma zona já caracterizada, no início dos anos 2000, como rural urbana, mas ainda é a região que produz bastante alimentos pra cidade, né? Ainda é. Exato. Na verdade, tem até... É nesses anos 2000 que ela deixa de ser uma zona rural? É, exatamente. Eu já tava na Câmara quando teve as mudanças, pra virar rural urbana, foi um debate na cidade. Exato. E é claro que tem muito do que tu disse, né? Fruto dessa especulação imobiliária, os empreendimentos desses condomínios horizontais, que vão também prejudicando algumas características socioeconômicas da região, né? Deixa eu... Então, eu te conheço desde essa época, né, GG? O que ano tu entrou na UJS? Eu entrei em... Como é que você conheceu em 2009, 2010? É, então no final dos anos 2000. Tu é um... Pra mim, tu é um menino, né? Porque tu é muito novo pra mim. A minha escola, a gente consegue olhar lá daqui. Mostra onde ela tá ali. Tá ali. Doutor José Loureiro da Silva. Isso, eu conheço ela. Então, nessa mesma época que eu era da SES, a gente vinha na SES, a Comissão de Educação da Câmara, a gente vinha fazer visitas. Fui, fui presidente. Mas eu ia dizer que eu sempre... Tu é um... Tu tem essa coisa, assim, de ser muito inteligente, mas de ter uma... Além de ser inteligente, porque tem gente que é inteligente, mas não tem isso que tu tem. De ser inquieto. Inquieto é a palavra. Porque eu tava procurando, não tava conseguindo me lembrar. Tava tentando achar a palavra pra te definir. E eu fico imaginando, tu no ônibus pequenininho ainda. Pequenininho também é. Mas, assim, pequenininho indo primeiro pro ensino fundamental e depois nessas tuas viagens pro centro, nessa paisagem linda. Eu acho linda essa região. Eu adoro o Zona Sul. Essa parte aqui, principalmente, mais Sul ainda, de Porto Alegre. E eu fico imaginando o que que tu pensava sobre a cidade. Eu ia comentar exatamente isso. Quando pegava o ônibus de manhã e esse é um ambiente que te faz refletir, pensar. Vem o mundo na tua cabeça, né? E quando eu saía daqui, eu sempre tinha esse sentimento de desbravar esse mundo que vinha pela frente, sabe? Aqui tu vai ver, Manu, assim, tu não enxerga nada. É como se tu fosse chegar na cidade. E a cidade é esse universo que tu precisa descobrir, desbravar. E eu, desde muito cedo, sempre quis entrar muito na universidade. Então, era o sonho da minha mãe. Na minha família, poucas pessoas entravam na universidade, né? Então, sair daqui e ir pro Padre Rels, que é a escola de referência da região, é criar as condições pra entrar na universidade, né? Pra mudar de vida, mudar a vida da minha família. Então, esses são um pouco dos sonhos que passavam na cabeça. E também de conhecer o mundo de verdade, assim, né? Pra além de Porto Alegre e o movimento estudantil que eu conheci através da UJS, me permitiu conhecer muito o Brasil, né? Então, esse mundo que eu queria desbravar, eu comecei a desbravar. E tem uma coisa, eu sou de Porto Alegre, mas eu morei no interior, e aqui a zona sul, e essa parte mais ao sul ainda, porque hoje a tristeza, Ipanema, ainda tem as características da zona sul, né? Que parece uma outra cidade dentro de Porto Alegre, mas aqui a Ponta Grossa, Belém Novo, ainda é mais isso que eu quero te dizer. É quase como um chegar em Porto Alegre. Quando a gente tá andando, assim, e aí, olha, encontra a cidade, é quase um chegar do interior, né? É Porto Alegre, mas tem um encontro com a cidade, nesse sentido. Um pouco a sensação que eu tinha quando eu chegava em Porto Alegre, vindo no interior. Quando tu entrava na cidade, com o que que tu te encontrava, o que que tinha naquela cidade, e o que que tem hoje nessa cidade que te joga de novo pra aquele lugar, entende? Eu, por exemplo, a Camille falou da coisa dos moradores de rua, né? Eu tinha muito essa coisa da violência da cidade grande. Não a violência que a gente vive hoje, essa violência do assalto, da morte, do tráfico. Pra mim tinha a violência dos carros, a violência dos prédios. Pra mim a cidade era muito assustadora, nesse sentido, de quem vinha de uma cidade muito pequena como eu vim. E a zona segunda tem, aqui onde tu viveu, no início dos anos 2000, tinha isso, né? Eu acho que a primeira grande coisa é quando tu sai daqui e tu chega na cidade, é que aqui tu sabe o nome do teu vizinho, tu sabe a realidade, a situação que ele tá, tu te sente acolhido porque quando tu tá com dificuldade, esse muitas vezes não é um problema só teu, ele é do vizinho, da vizinha, de quem tá ali. E quando tu chega, por exemplo, no centro, é como se tu fosse invisível, às vezes, né? Mas isso é bom também, não é? Ah, às vezes é bom. Porque gera liberdade. É, isso é. Liberdade. Mas isso é algo que impacta. Impacta, exatamente. Então, a multidão, o sentimento de multidão e que às vezes te torna invisível, que pode ser bom, mas que pode ser ruim também. É, as duas coisas. Invisibiliza, te protege e te expõe. Exato. É a contradição da cidade grande, né? Então, tu tava falando da Camille, né? Muitas vezes, no centro da cidade, tu passa pelo morador de rua e tu nem percebeu que tu passou pelo morador de rua. Isso. Isso é uma das coisas que a cidade tenta fazer contigo também, né? O sistema da cidade. Tornar as outras pessoas invisíveis, né? Não nesse sentido que eu falo do bom, né? De às vezes, tu não querer ser visto, de tu querer caminhar e de tu querer ser mais um no meio da multidão. Mas no sentido de outras pessoas não olharem pro Gegê e pensarem que ele tem uma pessoa que tem direito à saúde, que tem direito à dignidade, tem direito a comer, escola, vida naquele lugar, né? Exato, exato. E, mais uma outra coisa, é porque daí, aqui na Ponta Grossa, aqui tinha mais também. Tinha muito mais, é. na Ponta Grossa, a gente, em alguma medida, é como se tivesse uma origem em comum. Segui, né, Gegê? Sim, segue reto até a cidade. Mas quando cheguei no Padre Réus e depois na universidade, a gente consegue ver que, na verdade, na cidade é um encontro de trajetórias muito distintas. Da diversidade? Da diversidade, da desigualdade, da injustiça, de ver gente que, inclusive, teve mais dificuldade do que eu, ao mesmo tempo que na mesma sala de aula tinha gente que vinha de escola particular, de escola privada. Então, é aquele negócio, né? A gente não sai do mesmo ponto de partida, né? Porque se fala muito em meritocracia e eu estava falando antes de que eu saía daqui com o sonho de entrar na universidade, né? Então, ali no Padre Réus é uma escola que todo mundo, ou boa parte, queria entrar na universidade. No teu tempo. Exato. Porque no tempo que eu ia no Padre Réus esse era um sonho impossível porque antes das cotas, antes da universidade do ProUni, antes da universidade ser ampliada, isso já é lindo, né? Tu sei do tempo que todo mundo queria. E isso fica marcado na própria Ponta Grossa e nos bairros ao redor. Porque é muito nítido quando tu começa a ver placas de bicho urbis ProUni, PUC, na Ponta Grossa, na Restinga, no Belém Novo, aqui na Serraria, que eram coisas que quando eu vim morar não tinha. Tu fala duas coisas, desigualdade e diversidade. Que eu acho que tem a ver um pouco com o nosso sonho comum. O combate à desigualdade e a festa da diversidade. Então, tu sai de um lugar que todo mundo se conhece e quando eu falo da cidade que te protege no anonimato, isso também tem relação com a diversidade, que tu puder ser quem tu quer ser. Com certeza. Eu sempre me senti protegida também no anonimato que eu não tenho há muitos anos, mas em poder ser quem eu queria ser, me sentir livre. Então, a diversidade tem relação com isso. Tu olhar pessoas que são diferentes de ti, conviver com a população LGBT, com negros, com negras, outras origens. Tu vem de uma região majoritariamente branca do Rio Grande do Sul, tua mãe, teu pai, daquela região norte. Então, de conviver com meninos e meninas com outras experiências. Então, tem isso na escola, mas também tem a desigualdade. A desigualdade da cidade, como vocês se referem aqui no extremo sul de Porto Alegre e a gente e quem viveu no interior também. Essas duas coisas te marcam muito, assim? Tu nota? Porque isso me marca muito pra sempre, assim. De querer muito que as pessoas possam ser livres, mas de... Porra, de saber que não existe essa liberdade com as pessoas sofrendo tanto coisas tão primárias, assim, né? Não, sem dúvida alguma. E é um pouco do que eu ia comentar também. Porque eu estava falando um pouco sobre essa questão do acesso à universidade, porque eu acho que é muito simbólico o acesso à universidade, né? E quando eu chego, por exemplo, no Padre Réus, eu percebo que pra chegar na universidade, daí se fala muito em meritocracia, né? Então, passar num vestibular, ser aprovado num vestibular como o da URGS, mas que pra passar no vestibular da URGS, o ponto de partida de cada um é muito diferente. A gente saiu ali na frente de casa, por exemplo, quando eu fui morar ali, a gente por dois meses morou só naquilo que hoje é a nossa sala, né? Porque pra terminar de construir a casa, a gente teve que vender a casa em que a gente morava, né? Pra ter grana pra terminar a obra. E eu estava na mesma sala de aula com gente que morava em mansão na Assunção, porque o Padre Réus também é esse encontro da diversidade e da desigualdade. E não tem como não identificar que as dificuldades que eu tinha pra, por exemplo, passar no vestibular eram muito maiores do que quem vinha dessa outro ponto de partida, né? Gente que não tem grana pra pegar ônibus e gente que nem sabe que existe essa realidade. Exato, exato. Então, e esse negócio... Menina que tem filho e gente que não sabe nem que isso existe. Eu estava visitando a escola Marise Barros essa semana e a vice-diretora estava me relatando, né? Tem uma das alunas, Manu, que ela vai pra aula só duas vezes na semana. Porque três vezes na semana ela precisa ficar com a irmã de dois anos pra mãe poder trabalhar. Eu me lembro de uma experiência no Rio de Janeiro que a Secretaria de Educação do município me disse que ok, a principal política de permanência é passagem, né? É ônibus. Agora o Julinho fez uma pesquisa interna com os alunos principal causa de evasão não ter grana pra pagar o ônibus. Mas que do ponto de vista do município que o município podia fazer pra não ter evasão em ensino médio e anos finais do fundamental é creche. Aí não faz sentido, né? Ah, creche por causa das alunas grávidas? Não. Cresche por causa dos irmãos mais novos. Por quê? Porque quando... Aí é óbvio, quando falam é o óbvio, aquela política pública óbvia, né? Claro que é o óbvio por causa da mulher, é o óbvio que é óbvio por causa da menina que é gestante, mas não é o óbvio imediato dessa realidade que você está dizendo. Porque os alunos evadem porque a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e não tem quem deixar e depois dos 10 anos não interessa o que diz a lei, interessa a lei da sobrevivência, certo? Aí a mãe pensa, pô, eu tenho que trabalhar, não tem creche, né? 70% das crianças não tem acesso a creche, aí a menina, sobretudo as meninas, né? Já começam a faltar aula pra cuidar dos irmãos mais novos. Então, que a principal coisa que ela fazia pra não ter evasão no ensino fundamental anos finais era creche. Que é exatamente o que você está dizendo. A vida real. Aí a gente tem um monte de gestor de M, né? Falando que, ah, não aprende matemática. Como é que tu quer olhar a matemática na vida de uma pessoa que não consegue ir pra escola porque tem que cuidar do filho menor? Claro, o cara, o filho do cara é que nem a minha filha que vai pra aula todos os dias, né? Ou que nem o meu filho que vai pra aula todos os dias, que cuida da irmã só quando eu vou ficar cozinhando, Aí é outra vida, né, Georgi? A gente está aqui já chegando, né, Manu? Perto do Padre Hells. Tu entendeu por que que estava sempre dando errado o teu GPS? Porque o Georgi queria passar pelo Padre Hells. Sem dúvida alguma, porque também é um dos momentos assim de maior carinho que eu tenho. Eu acho essa vista aqui da cidade a vista mais bonita da cidade, Georgi. Quando a gente desce na descida. Quando desce, exato. Eu faço de tudo pra fazer esse caminho e tem aquela descidinha ali que são passões de segundos. Parece assim, sabe? Não tem uma galera que gosta do Rio, que tem uns lugares no Rio de Janeiro. Eu quando desço aqui eu falo esse aqui é o meu canto de Rio de Janeiro em Porto Alegre. É o meu cantinho aqui. Não, o povo me zoa muito porque eu custo pra torcer o braço e dizer que tem alguma cidade mais bonita que Porto Alegre. Ai meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.